Música 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 Qual o nome desse? O Arachnobiano Não, o Arachnobiano é esse daqui E esse? Esse aqui é o Homem-Aranha E esse pai? O Arachnobiano É? O Arachnobiano E esse? Quantos homens aranhas você tem? Não sei Vamos contar? Então você tem um Esse aqui foi o primeiro que você ganhou Do Natal pai? Esse aqui você ganhou do Henrique Música Exatamente Não pai, foi aquele Ah, entendi Foi aquele que abriu o baixo Que eu tenho até Eu tava sonhando E as vezes foi pra casa E tava E esse não falei E tava pedindo O moleque dele pai Entendi Esse aqui foi o segundo Papai O que foi pai? Esse aí foi o segundo que você ganhou Esse aqui foi o terceiro Papai Esse foi do Natal? Esse aí acho que foi de aniversário E esse? Esse aqui também foi de aniversário E esse? Esse aqui foi de Natal Acho que foi de Natal Acho que foi de Natal o dia das crianças É pai Acho que esse é do Matheus pai Ah é? É pai Entendi É de dividir comigo pai Entendi É bonzinho Claro É bonzinho É da hora É da hora Eu quero colocar aqui Quer que eu te ajude Ou você sabe colocar sozinho? Você mesmo Então deixa pra te ajudar Consegui Conseguiu? Caramba cara Você é fera demais Eu acho que tá Um palo no meio Nossa Você vai ser capturado Pelas minhas teias Que da hora cara Pra minha teias Que da hora cara A mãe A mãe tá lá dando mamar pra Cecília Eu quero Eu quero mamar também Tu quer? Eu quero Então vamos nos despedir das pessoas Então como é que dá tchau? Pede like Não Eu quero brincar mais um pouquinho Ai quer brincar mais um pouquinho? Então tá bom Quero Dá like Fiquei no botão Valeu E a tartaruga ninja? Também É da hora né? Ah essa tartaruga ninja é da hora É pra ir até o chifre Na cabeça dela Tem chifres? Tem Tem não Eu não vi Tem chifres É? É Homem-Aranha Pai Onde você vai? Aqui Eu curto a você Tá bom E tu tem também isso aqui do Homem-Aranha né? É pai Legal? Legal Pai Oi Eu vi Eu vi o Homem-Aranha E você vira o Capitão América Tá bom Tu vira o Homem-Aranha e eu viro o Capitão América? É Tá bom Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos Tô me defendendo Tô me defendendo Muita teia Muita teia Muita teia Olha Que soco poderoso Ai Muito forte Eu não vou aguentar Muita Eu sou seu amigo Eu sou seu amigo Ele não escuro Ai Muita teia Eu sou seu amigo Você é meu amigo? Que bom Então vamos de novo Vamos levantar de novo aqui Que da hora cara Toca ai Isso é Hum E agora ele sentou Agora ele está sentado Pensando no que vai fazer Hum Hum Claro Capitão Opa Uma mordida aqui De um mosquito Outra mordida de um mosquito? Ah Mosquito Filho da Mãe É Mas eu sou o Capitão América Vou acabar com todos esses mosquitos De novo? Ai Muita teia Muita teia Agora ele está pensando novamente O que que será? Que ele está Ele teve uma ideia Ele teve uma ideia Olha só Meu Deus Muito forte Pedro Muito forte Ele preparou seu soco Ultrassolio Eu não aguentei Onde você vai? Acabou? Então é isso pessoal Se gostou do vídeo Já deixa um like Se ainda não for inscrito no nosso canal Inscreva-se agora E até o próximo vídeo Valeu! Tchau Tchau